Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Tudimo, a gente nasceu para construir, Gambarato, especializada em bicicletas elétricas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Pronto para mais um TVC Agora dessa quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, no programa de hoje, não vai acreditar. A mulher cai em golpe em Facebook e perdeu 311 reais. Notícias da Feira Central vai abrir a partir de sexta, agora também ficará aberta. Também temos notícias de Campo Grande, Paranaíba e do setor policial. E claro, hoje tem TVC na rua. Bora, TVC Agora. Olá, em Paranaíba, mulher tem casa furtada, joias e dinheiro são levados. Todos os detalhes você confere em Instagram. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar de uma mulher de 21 anos que caiu no golpe do falso Pix, viu? Prejuízo para essa mulher. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de um projeto do Parque Municipal que será criado na Cascaleira. Já, já. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC Agora. Aqui em Três Lagoas teve uma Olimpíada de redação e o João Gabriel foi o vencedor. E o prêmio dele, uma viagem para a Europa. Já, já eu volto com mais informações. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. É o TVC Agora. Agora, estamos ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. Bom dia, dona Mari Verdana. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência que está. Estamos na Três, está ligadinho na gente com essa quinta-feira. Auto-astral. Auto-astral. Temos participações, promoções e olha, previsão do tempo, hein? Ah, não, Mari. A minha roupa dormiu no varal de novo, Mari. Eu não acredito. Eu não acredito, viu? Eu avisei. Você avisou que choveu à tarde? Eu avisei. E à noite? Mais de madrugada, menina. Que coisa. Esqueceu sua roupa no varal? Pois é. Acredite na previsão do tempo aqui da Mari Verdana, porque é batata. Falei, chove. Pois bem, daqui a pouco você me fala se vai chover também. Ó, hoje, né? Hoje, hoje e amanhã. Vai continuar? Vou continuar. Hoje também temos convidados aqui, dona Mari. Pois é, casa tá cheia, tá chegando mais convidados. Uma indústria especial de torneiras. Olha, mulherada que tá em casa. Mulherada. Eu sou suspeita. Mulherada. Filha. Eu sou suspeita. Em quesitos de lavar louço, o pai aqui é PHD. Muito bom. Parabéns pra você. PHD. Mas eu falo no quesito, sabe, de ter uma pia bonita, uma torneira bonita. Eu não me atentava pra isso, você acredita? Como não? Mas aí a dona Fernanda puxou a minha orelha na minha cabeça. Ah, cozinha tá feia. Isso aí, dona Fernanda. Olha, caprichamos e realmente faz a diferença, hein? Faz muita diferença. Muito bem. Não, a gente fala de qualidade, a gente fala de, sabe, quando você tá lá lavando a louça, você pode virar ela pra cá, virar pra lá. É. Eu adoro tudo isso. É. Ah, enfim. É isso mesmo, dona Mari. É, gente, é isso. Pelo menos isso você sabe fazer na cozinha. Só. Já que você... Já vai começar. Vamos, vamos aqui. Você que falou. Vamos. Ao vivo no facebook.com.br.jpnewsms. Por lá é batata. Curtir, comentar e compartilhar. E no facebook.com.br.cultura.tvc. Também. Olha, pode também marcar os amigos. Tem informação aqui no TVC agora, então você pode marcar seu amigo. Ô, Maria, João, olha aqui, você tava procurando, querendo saber. Vamos fazer uma blitz lá no facebook. Quero saber o bairro, a cidade de onde estão acompanhando. Pessoal de Panorama, São Paulo, tava acompanhando. Tava acompanhando. Castilho. Alô, Castilho. Castilho sempre com a gente aqui. E por falar em Castilho, sábado tem. Tem. Tudo de bom. Tudo de bom com a Tati Moraes lá na cultura. Nossa, embaixadora de Castilho aqui em Três Lagoas. Pois é, e tá aqui nos nossos estúdios também. Nossa, a gente tá muito, assim, cheio de convidados hoje, né? O TVC agora, rapaz, é chique. Chique, chique. Ô Israel, e olha, tem o nosso WhatsApp também, pra você poder interagir com a gente. Você que tá chegando aí na Cultura FM, tá ligando sua TV agora, é só anotar. 9-9234-4539. Manda seu nome, seu bairro. Calma. Da onde você tá assistindo a gente. Calma, calma, segura a sua emoção. Ó. Segura. Ó, e vem. Manda seu nome, o bairro, a sua selfie. Manda... A foto do seu almoço. Pra quê? Pra quê? Qual o cardápio de hoje? Pra quê? Quem tá aí almoçando com você? Pra quê, menino? Tá com fome? Imagina. Vamos pra cá, diretor. Vamos pra dois. Dá às 5 da manhã, só com aquele pretinho. E água. E água. Tá tomando água, Israel? Muita água. Ei, Israel, tô de olho em você, viu? Não, tô tomando água. Que bom, fico feliz. Sua saúde também. Já acerta as pessoas, né? Eu tomo água o tempo inteiro. Pode perguntar pra minha amiga Tati, que não deixa eu mentir. Ó, você aí de casa, hidrata-se, viu? Por mais que está chovendo, o clima está amendo, mas estamos no verão. Os raios ultravioletas são intensos, você entendeu? E esse clima úmido faz você transpirar bastante. Então, fica o alerta pra sua saúde. Hidrata-se. Principalmente, tira essas crianças da sala. Não. Não. Dê água pras crianças. Principalmente com as crianças e também os nossos idosos. Então, tem que fazer, tomar bastante água. Tem que se cuidar, tem que se hidratar. E não é só água também, não, né? Tem protetor solar pro pessoal aí se cuidar, porque o sol de Três Lagoas não tá de brincadeira, não. Esse detalhe é primordial, dona Mari. Protetor solar. Ai, mas isso aí é coisa de... Eu não uso, eu sou machão. É, filhão, vai dando de machão aí, que lá na frente... As consequências. Não, não morreu, não. Não morreu, não. Lá na frente, a tua pele vai te cobrar. Então, é melhor prevenir... Do que remediar. Não é? Isso mesmo. Não, e tem que saber usar também, né? Vamos falar, já que a gente tá falando de protetor solar, não é passar de manhã e esquecer do resto do dia, não. Principalmente o pessoal que fica muito tempo exposto ao sol. Pensei que passou, pronto. Não, né, Israel? Tem a durabilidade. Vou fazer uma... Inclusive, vou fazer uma pauta dessa daí pra gente. Boa, boa. Ó, hoje tem TVC na rua. Nós fomos lá no bairro Santos Dumont, na rua Bruno Paul. É, meu filho, lá também tem problema. Já, já nós iremos falar aí deste problema, viu, dona Mari Verdana? Pois é, gente. Olha, informação, entretenimento e promoção, Israel Espíndola. Promoção. Não me deixe esquecer de promoção. Amanhã, sexta-feira, 20 de janeiro, tem 500 reais pra você que comprar nessas empresas que estão aqui nesse QR Code. Você que tá aí em casa, aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aqui, ó. Mostra aí, Israel, tá do seu ladinho aí, ó. Opa, opa. Aponte, lá vai estar a relação de empresas parceiras da promoção só da Pé Quem Quer. Você compra nas empresas? É lá, cadastrou o vendedor no ato da compra. Quando você fechou sua compra, tá lá pagando, o vendedor ou o caixa fala assim, olha, aqui faz parte da promoção só da Pé Quem Quer. Basta mirar a sua câmera para este QR Code, fazer o seu cadastro e pronto. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Exatamente, e em lojas diferenciadas. Eu sempre deixo essa dica aqui pra vocês. Exatamente. E quanto mais vocês comprarem em lojas diferenciadas, mais chances você tem de ganhar. Muito bem. E olha... Na última sexta-feira. Exato, na última. Nesse caso, em janeiro, agora dia 27, tem uma bike elétrica pra você. Então, olha, quem é então, toda sexta-feira do mês, na última sexta-feira, uma bike elétrica. É isso aí, Dona Mária. Essa, esta, essa. Essa. É a promoção que já bombou em Três Lagoas. Bombando. Por onde você vai, o povo fala. Você vai continuar gastando a sola do sapato até quando? Oi, Dona Severina, é você? Me fala. A Dona Severina sempre fala. Vai ficar aí gastando até quando? Alô, Dona Severina. A Severina tá me assistindo, né? Tô vendo você aí, mulher. Certeza que ela tá. Tô vendo você aí, mulher. Um beijo pra você. Um beijo. Muito bem, Dona Mária. Bom, você participa pelo WhatsApp, você participa pelo Facebook, você fica com a gente. Obrigado por você ter aberto a porta da sua residência. Tá no sofazão aí de boa, né? Ô, coisa gostosa. Não tá? Tá dirigindo? Opa, valeu pela carona. Valeu pela carona, isso mesmo. Tá transitando por Três Lagoas, chegou em Três Lagoas, sintonizou a cultura? Seja bem-vindo à Cidade das Águas. Já tá indo embora? Volte sempre. Três Lagoas estará sempre de braços abertos. Isso mesmo. Igual Cristo. De braços abertos. Pronto, pra receber vocês. Dona Mari, chega de delongas. Bora? Play. Start. TVC Agora já está no ar. TVC Agora. O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente para o meu comércio, fora que se eu vender a premiada, ganha um dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 40 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 40 mil. MSCAP ajude e concorra. Bom, e chegou a hora da previsão do tempo e nesta quinta-feira tem previsão de mais chuvas aqui para Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Por aqui, hoje a temperatura está bem agradável em comparação aos dias que fazem calor mesmo em Três Lagoas, viu? A mínima foi de 22 graus e a máxima será de 33 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, ver como que está o céu aqui em Três Lagoas? Olha, céu aberto, poucas nuvens. O sol decidiu aparecer por aqui hoje, viu gente? Está ardido, quem está passeando aí, olhando ou até mesmo saindo do serviço em Três Lagoas, pode ver que hoje está mais quente. Quem decidiu lavar roupa hoje, aproveita, viu? Bom, e nessa madrugada choveu muito aqui em Três Lagoas e em alguns bairros caiu uma garoinha no início da manhã de hoje, viu? E a noite chove mais um pouquinho. Amanhã, sexta-feira, as temperaturas ficarão assim. Vamos saber como que fica amanhã em Três Lagoas. Máxima de 31 graus, tem previsão de chuva amanhã também. Brasilândia, 31 graus, chuva por Brasilândia. E água clara, 32 graus. Água clara esse ano já começou a fazer mais calor do que o esperado, né gente? Lá em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 graus e máxima de 31 graus. Em Paranaíba, mínima de 21 e 31 e inocência também 31. Bom, essa chuva de verão vocês já sabem, né? Uma hora chove, outra hora não chove, um bairro chove, outro não. Então, sai aí sempre de guarda-chuva, capa, quem aí vai transitar por Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. Israel é com você. Muito bem, dona Mari Verdana, não irei deixar a roupa no varal essa noite, porque tem sim previsão de chuva para Três Lagoas. Começar o programa com uma dica, uma oportunidade incrível para você que busca cursos profissionalizantes e até mesmo cursos de qualificação. Está desempregado? Quer mudar 2023? Pois bem, preste bem atenção nesta dica do Ivan, porque fui lá no Senac e tem cursos, gente. Isso mesmo, cursos profissionalizantes de graça. Você não paga nada. Confere. Nosso programa é o Senac de gratuidade, que visa trazer cursos gratuitos à população que tem dificuldade financeira. Hoje a gente tem cinco turmas que nós estamos oferecendo por esse programa, chamado também, apelidado de PSG. Nós temos dois cursos que as vagas são em total para PSG, que é o curso operador de computador e o curso de assistente administrativo. Eles iniciam agora a partir do dia 25, que é dentro da nossa unidade Senac. E temos mais três cursos que a gente tem dez vagas gratuitas também dentro desse programa, que é o curso de vendas de alta performance, multiplicador de higiene de alimentos e o assistente de pessoal. Então, as pessoas que têm interesse, elas podem acessar o nosso site www.ms.senac.br e ir lá procurar pelos cursos gratuitos e vai ter um edital que vai estar exposto com as regras, dizendo quem é que pode se cadastrar para poder participar desses cursos. E ele consegue fazer a sua inscrição pelo site. Ou vir até a unidade Senac, em Três da Goz, na Avenida Antônio Trajan, 216 Centro, e junto ao nosso atendimento fazer a sua matrícula também nesses cursos. E mais uma novidade que a gente tem para início desse ano também, nós temos a promoção Carnaval de Ofertas do Senac. Os outros cursos que são da área de TI, que é de Informática Básica e Excel, estão com 25% de desconto. E mais promoções devem vir nos próximos meses. Então, a gente está divulgando conforme for chegando a etapa de início desses cursos, para a gente poder conseguir fechar essas turmas e operacionalizar esses cursos aqui dentro do Senac. Agora a gente fala de cursos, de oportunidades, mas as pessoas têm que entender que a demanda por este profissional, seja em qualquer área do comércio, de TI, é muito grande, não é Ivan? Com certeza. Cada vez mais, depois desse pós-pandemia que deu uma mexida geral na vida de todo mundo, cada vez mais necessita de profissionais especializados para poder estar atuando no comércio em geral. E a gente atende o comércio em geral. E aqui no Senac a gente trabalha com novas tecnologias, com inovação. Nossos docentes são altamente capacitados nesse sentido. Então, traz um pouco dessa perspectiva de mercado também. E dá um ótimo voltado para as necessidades do mercado, trazendo o que realmente hoje o comércio precisa de mão de obra. Que não é só questão de conhecimento técnico, mas também de comportamento, de assiduidade. Todas aquelas regras que a gente chama de competência, que necessitam profissional do futuro de passagem, mas que é o do presente nosso agora. Agora, Ivan, tem uma preocupação muito grande também com envolvendo os jovens, o menor aprendiz. O Senac também está de olho neste mercado. Com certeza. A partir do mês de maio, então em meados de início de abril, a gente já vai estar em todo o movimento para poder formar as turmas de aprendizagem profissional comercial. Esse é um curso que é oferecido para a população e para as empresas de forma gratuita, onde as empresas que são autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, elas precisam contratar, por forma de lei federal, o jovem aprendiz. Então, ela contrata o jovem aprendiz, vem aqui e matricula o jovem aprendiz no Senac. E a gente tem um ano de curso para poder estar preparando esse jovem aprendiz. Então, ele fica dois dias da semana fazendo o curso no Senac. E três dias trabalhando. E o legal é que, além de trabalhar e estar desenvolvendo competências, ele também recebe por isso dentro da empresa. Dado a dica, agora basta você ir até o Senac, fazer a sua inscrição, fazer a sua capacitação e boa sorte. Conversava com o Ivan e ele me dizia, Israel, mais de 80% de todos os nossos alunos, todos os cursos que são oferecidos pelo Senac, não terminam o curso e já estão empregados. Olha que coisa boa. Já pensou? Você ainda nem concluiu o curso e já sai de lá empregado? Então, 2023 só está começando. Bora agir, bora trabalhar e produzir. Tá certo? Agora, vamos dar um pulo até a capital, Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com ela, Dona Glória Maria. Antes de mais nada, viu, Dona Glória Maria, só vou deixar bem claro, hashtag chateadissíssimo. Porque segue a Dona Glória lá no Instagram e você verá os dotes culinários. Você está igual, Glória Maria, igual os nossos telespectadores, viu? Só fazendo fusquinha para a gente aqui. Que bolo era aquele, hein? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que se acompanham. Pois é, Israel, você viu. E eu juro que ficou muito bom. Para quem não está entendendo nada, ontem eu fiz um bolo aí de brigadeiro, com morango, leite ninho. E aí o Israel ficou passando vontade, né, gente? Porque a distância não permite. Mas eu prometo que um dia, quando eu for para Três Lagoas, eu levo para todo mundo da redação, viu, Israel? Na Glória, a senhora já passou por Três Lagoas quatro vezes, de ida e de volta. E não deu o ar da graça aqui. Todo mundo da redação, todo mundo da parte técnica está aqui esperando a visita da vossa senhoria em nada. Mas tudo bem, já estou acostumado, viu, dona Glória? Já estou acostumado. Bom... Tem uma abelha aqui no estúdio, Israel. Pronto. Opa, tudo certo? Tudo certo, podemos ir. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar agora da Caixa, porque começa a pagar aí o Bolsa Família, né, para os beneficiários do NIS com o final 2. Isso mesmo? Isso, Israel. A Caixa Econômica Federal pagou hoje, né, a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição do NIS, né, com o final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda, né, do governo federal, vai alcançar quase 22 milhões, né, de famílias, com um gasto de R$ 13 bilhões. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir deste mês, né, o programa social volta a ser o Bolsa Família e o valor mínimo de R$ 600,00 foi garantido após a aprovação da emenda constitucional da transição, né, que permite o gasto aí de até R$ 145 bilhões do teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70 bilhões estão destinados, né, a custear o benefício do Bolsa Família. Todas essas informações estão disponíveis também lá no nosso portal RCN67. Israel. Muito bem, dona Glória. Antes de terminar a sua participação, como é que está o clima aí em Campo Grande? Bom, Israel está bem quente, está fazendo 30 graus, a máxima é de 31 e a mínima de 20. Então, se está fazendo 30, significa que pode chegar até um pouquinho mais, né? Então, assim, imagina aquele calor. Forninho pré-aquecido. Bom, está certo. Eu ia te perguntar sobre os voos, né, o aeroporto. Brincadeira, calma. Tem a rodoviária, também tem a rodoviária, né, Israel? Porque às vezes você pergunta da rodoviária do lado. Calma. Meu Deus! Calma. Não vamos perguntar de aeroporto, não, menina. Obrigado, Glória. Uma ótima quinta-feira para você, todo o pessoal aí da CBN Campo Grande. Nos vemos amanhã, tá bom? Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, tá aí, então, notícias de Campo Grande. Vamos pra cá? Agora vamos dar um pulo lá em Paranaíba. Isso porque a Prefeitura de Paranaíba prepara a licitação para terceirizar a área azul. Alex Santos. E nos próximos dias, a Prefeitura de Paranaíba divulgará o edital de licitação com o objetivo de contratar empresa para ficar responsável pela área azul. o sistema rotativo de estacionamento aqui do município. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, um estudo verificou a necessidade e a possibilidade de aumentar vagas de estacionamento e, desta forma, serão incluídas 204, totalizando aproximadamente 420 vagas de estacionamento. No ano passado, foi publicada alterações na lei responsável por regulamentar o funcionamento da área azul de Paranaíba. Essa mudança, aprovada pela Câmara de Vereadores, foi sancionada pelo prefeito Michael Queiroz e, entre outras medidas, está esse aumento da abrangência da área azul aqui na cidade. E, além disso, abre também essa possibilidade para concessão a empresas privadas ou entidades à utilização do sistema de estacionamento rotativo. A execução e exploração dos serviços rotativos à área azul será destinada ao pagamento das despesas administrativas do município. Obrigado, Alex. Ano novo, casa com tudo, né? Inclusive com a Todimo. Afinal, quem tem tudo para construir, reformar e decorar, além disso, você tem uma variedade e, claro, pagamento facilitado em até 8 vezes sem juros e sem aquela parcela mínima. Quer começar 2023 com tudo? Então passe na Todimo. Confere aí de perto todas as novidades e preços baixos da loja e anote aí, ó, pra vocês, porcelanato, grande, formato 90x90, retificado por R$ 89,90, torneira Deca Link Lavatório por R$ 249,90, textura Lidertex Cristal por R$ 109,90, válvula descarga Docol, base R$ 124,90, e o vitro branco, aquele é alumínio, gente, R$ 669,90. Ano novo? É claro que casa com Todimo. Compre nas lojas físicas ou pelo site todimo.com.br e receba aí no conforto do seu lar ou retire lá na loja. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Todimo! Gente, é verão, né? Época de reunir amigos e familiares e em Três Lagoas isso acontece principalmente na hora do lazer. Mas o verão tem os seus malefícios. Cloro usado nas piscinas e o protetor solar e o uso do ar condicionado são condições que aumentam o risco de algumas doenças oculares, típica dos meses mais quentes. Quem traz os detalhes é a Beatriz Benedetti. Você já acordou com os olhos colados? Esse é um dos primeiros sinais da conjuntivite, seguido por dor nos olhos, vermelhidão e secreção. A doença, em geral, ataca os dois olhos. Pode durar de uma semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Em Três Lagoas, 19 pessoas foram diagnosticadas com conjuntivite. O oftalmologista Pablo Sartori explica que, após o contágio, os cuidados são simples e dá dicas de como aliviar os incômodos causados pela doença. O principal, talvez, que vai mais ajudar nos sintomas é a compressa gelada ou limpeza com água mineral gelada. Muita gente fala de soro fisiológico, água boricada. Na verdade, uma água mineral resolve e é acessível, mais barato. E o principal é o gelado. Muita gente faz a compressa gelada ou coloca na água gelada, um paninho limpo e em contato com o olho para diminuir o quadro inflamatório, a dor e o desconforto. O calor não dá descanso em Três Lagoas. E os Três Lagoenses aproveitam dessa época para reunir os amigos nas beiras dos rios ou até mesmo no balneário municipal. Mas devem ficar atentos, pois os casos de conjuntivite aumentam durante o verão. É duas grandes causas. Uma delas, no calor, o vírus, ele se propaga, se replica de forma mais fácil. E também porque as pessoas se encontram mais. O contágio pode ser por contato direto ou indireto, feito com uma pessoa contaminada. Por isso, a higiene é a principal forma de evitar a transmissão. Lavar as mãos com sabão ou álcool é essencial. E falando em álcool, nós já sabemos que ele ficou famoso durante a pandemia, sendo uma das principais formas de se prevenir contra a Covid-19. Mas, no caso da conjuntivite, a pessoa contaminada também deve se isolar? O médico explica essa questão. A Covid é através da respiração. Então, através do ar, a outra pessoa pega. A conjuntivite é mais do contato mesmo. Então, ela não precisa se isolar. Eu digo dentro da casa dela. Mas, tem que ter esse cuidado com a higiene, com o contato direto com as pessoas. Porém, estar com conjuntivite, em um ambiente de trabalho cheio de gente, é bom ele evitar. Porque aí, esse contato vai ficar quase difícil de não acontecer. Agora, dentro de casa, dá para frequentar o mesmo ambiente. É importante destacar que o principal tipo de conjuntivite é a viral. Ela é autolimitada. Dessa forma, não é necessário o tratamento com medicamento. Apenas com limpeza e compressa de água gelada. Mas, caso isso não seja suficiente, é importante buscar atendimento com um oftalmologista ou clínico geral, que possa fazer o encaminhamento para um especialista. Em Três Lagoas, basta buscar uma unidade de saúde próxima à sua casa para receber o atendimento. Está aí todos os cuidados e é o alerta aí para a conjuntivite, está certo? E as formas que as transmitem. Agora, eu quero falar para você uma dica de qualidade de uma indústria que está aqui em Três Lagoas há mais de 10 anos. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Adriano da Tigra Metals. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Israel? Boa tarde. Muito bem. Boa tarde ao povo três-lagoense. Show de bola, Adriano. Vamos falar da Tigra primeiro. Essa indústria que já está aqui conosco em Três Lagoas. O que a Tigra produz? Já estou vendo aqui uma torneira. Aqui nós temos um dos modelos, um dos mais de 400 modelos que a Tigra produz. Essa aqui é uma torneira luxo para cuba de banheiro, modelo quadrado, um quarto de volta. Designer super moderno. Super moderno. Uma cor também, né? Essa é da nossa linha Black. Olha aí que coisa bonita, hein? Nós temos todos os tipos de torneira também na linha Black. Certo. E hoje é a moda, né? Muito bem, exatamente. O seu próximo momento é o Black, né? Exatamente. Então, para você que está fazendo a sua casa, reformando ou construindo aí, Metais Tigra tem que estar presente. Show de bola. Olhando para aquela câmera ali, Adriano, além de torneira, o que mais a Tigra produz aqui também? Nós produzimos kits para banheiros, em geral, toda a linha de metais, né? Para casa, para indústria, clínicas, inclusive, né? Hoje as clínicas, elas usam uma torneira, ela tem que ser específica, né? Para a pessoa encostar a mão, o seu braço, o acabamento clínico. Nós temos também, de um modo geral, na linha de torneiras, mais de 400 modelos e além de kits para banheiros, torneiras monocomando, duchas higiênicas, enfim, é uma infinidade aí que... Há quanto tempo a Tigra já está no mercado? Eu sei que vocês são do Paraná. Isso, nós estamos no mercado já há 12 anos, né? No Paraná. E Mato Grosso do Sul é a nossa segunda casa hoje. Três Lagoas é a nossa segunda casa da Tigra. Três Lagoas, principalmente Três Lagoas. Nós já estamos aqui há mais de 10 anos aí, consolidamos uma fábrica aqui, ao ladinho de vocês aqui mesmo, e atendemos a todo o Estado, inclusive com entregas rápidas. Para qualquer lugar do Estado, 24 horas, a gente está entregando para o lojista. Olha aí, então, você é lojista, está construindo, quer entrar em contato. Qual é o telefone de contato da Tigra aqui em Três Lagoas? É, eu vou dar o telefone do Paraná. Tá, é 44... DDD 44? Isso, 999-59-4488. Vamos repetir? Vamos lá, DDD 44, 999-59-4488. Tá aí, gente, estou recebendo aqui a Tigra, mais essa indústria que faz parte agora, também da família Grupo RCN. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos fazer bons negócios e levar produtos de qualidade. E olha só, DDD, você deixa... Sim. Rapaz, é bonito, hein, gente? Detalhe, tá? Ó, preste atenção. Dez anos de garantia. Aqui, ó. São dez anos de garantia nos nossos produtos. Tigra Metais, essa fera garante qualidade e durabilidade do produto. Dez anos de garantia. Dez anos de garantia. Israel, você sabia que Três Lagoas, em específico, ela possui em média 95 lojas de material de construção ou ligadas a ela, né? Nós atendemos 92 hoje, tá? Então, hoje, pra você olhar pra frente, direita, esquerda, qualquer lugar que você olhar em loja de material de construção, você vai ter a marca Tigra Metais. Tá vendo? Chegou lá pra comprar a sua torneira, já exige a Tigra. Falou, ó, o Israel disse lá no TVC agora que é produto de qualidade e olha só o designer. Tô tentando virar aqui, gente, pra não dar o reflexo ali. Agora sim, ó. Aí. Reflexo. Vamos lá, Ricardinho. Fecha no close. Porque a torneira é bonita. Olha aí, gente, no seu visor todo em preto, né? O black, que é agora a tendência, já pensou? A sua cozinha, o seu banheiro, todo reformado, que luxo. Pois é, é a Tigra Metais, essa indústria que está aqui em Três Lagoas. Ô, Adriano, isso aqui você podia deixar pra gente, não? Mas é um prazer. É mesmo? Olha aí, acabo de ganhar? Não. Quem vai ganhar essa torneira é você aí de casa. Mari Verdam, prepara. Já vai preparando aí. Pra ganhar essa torneira, daqui a pouco a gente vai bolar uma coisa. Não vai ser assim, vai entregar assim. Eu não vou entregar assim de lambura, não. Calma. Daqui a pouco, nós vamos falar aí como é que você vai participar. É pelo WhatsApp ou é pelo Facebook? Então, já, já. Então, esse presente do Adriano, lá da Tigra Metais, a gente vai entregar pra você aí de casa ou pra você que está nos ouvindo. E vou falar uma coisa. Serve tanto pra homem como pra mulher, né? Você lava a louça? Ah, ah, mas... Ô, filho, aqui o pai é PHD. É PHD em lavar louça, lavar banheiro, lavar... Você sabe que lá no Paraná, a maioria dos homens lá é que faz o serviço de lavar louça, mercado e feira, sabia? Aqui no Mato Grosso do Sul, a maioria dos homens é que fala sim, senhor. Pronto, acabou. Não importa a missão, missão dada é missão cumprida. Adriano, obrigado. Obrigado, prazer. Seja bem-vindo ao Grupo RCN e ao TVC Agora. E eu amo Três Lagoas, viu? Pessoal, muito obrigado aí pelo que vocês têm feito, pela marca também. Se não fosse vocês, nós também não seríamos nós. Vou te entregar aqui, que você vai colocar ali, porque eu vou seguir por aqui com o TVC Agora. Vamos dar um pulo lá na feira central. Isso, porque ela passa a funcionar agora às sextas-feiras também. A Ana Cristina tem todas as informações. Olá, Isael, olá a todos que acompanham o TVC Agora. A gente vai falar, então, de novidades na feira central de Três Lagoas, porque em breve será inaugurado o estacionamento e, com isso, a feira central passará a ter mais dias de funcionamento. Eu estou aqui ao lado do Alessandro Carneiro, que é o presidente da Associação dos Feirantes. Alessandro, como que está a expectativa para a inauguração do estacionamento e para essas novidades? As expectativas estão grandes, né? Porque nós estamos aí há alguns meses já aguardando a conclusão das obras de estacionamento e nós estamos vendo ali que elas estão no finalmente mesmo e acredito que nos próximos dias a Prefeitura irá divulgar a data dessa inauguração. Creio eu que será mesmo numa sexta-feira, né? E a partir do momento da inauguração, a feira passará a funcionar também nas sextas-feiras à noite, a Praça de Alimentação, né? Ressaltando bem que a Praça de Alimentação passará a funcionar na sexta-feira, a partir do momento da inauguração do estacionamento. Por que a parte do hortifrutis não? Ainda não tem uma demanda, né? A parte do hortifrutis já funciona três vezes na semana. Então, assim, tudo depende da demanda. E demanda de cliente e oferta de produto também. Hoje, os três dias da semana atendem perfeitamente a população. Então, acredito que se houver uma necessidade no futuro, nada impede. Mas hoje o que tem planejado é isso. São os três dias da semana. Segunda, quarta e sábado. Hoje já funciona três dias, agora de sexta vai ser quatro dias. Isso. Só que os quatro dias da Praça de Alimentação. Segunda, quarta, sexta e sábado. A parte de hortifruti, segunda e quarta à noite e no sábado de manhã. E existe a possibilidade da feira funcionar todos os dias? Não foi estudado sobre isso ainda, né? O prefeito ressalta bastante que quem tem que determinar isso são os feirantes, né? Eu acredito que no futuro nada impede de fazer um levantamento, um estudo da viabilidade para ver se há necessidade de funcionar. Mas hoje, igual eu estava falando, hoje a demanda pede só esses três dias na Praça de Hortifruti mesmo. E agora, com o funcionamento do estacionamento, com a abertura do estacionamento, deve facilitar também e aumentar o movimento na feira, né? Nós esperamos que sim, porque vai melhorar bastante a condição de acesso, né? Hoje, com as chuvas, o entorno aqui onde está sendo usado, tem um pouco de lama ainda. Então, com a liberação, com a conclusão da construção do estacionamento e a liberação, vai melhorar 100%, porque os carros vão ficar em local tranquilo, sem lama, né? O acesso tanto para os feirantes quanto para os munícipes será bem melhor. Agora, o que precisa melhorar é a climatização aqui, né? Porque o calor continua, né, Alessandra? É, esse calor aqui é um caso sério, Ana. O que acontece? A Prefeitura já está viabilizando a licitação para a instalação dos climatizadores, né? A gente sabe que já tem os climatizadores e a Prefeitura está viabilizando. Também estamos estudando a possibilidade de colocar o exaustor, além do climatizador, o exaustor, né? Mas tudo está em estudo ainda, né? Os climatizadores já estão na parte de licitação da mão de obra. Então, a gente aguarda aí para os próximos meses que isso aconteça, né? Porque tem uma morosidade natural desse processo, porque tem que abrir o processo licitativo e depois concluir ele, né? Então, tudo tem uma certa demora mesmo. Mas a gente vai suportando aqui e eu acredito que na condição que nós estamos hoje, já é uma condição bem melhor do que nós tínhamos há algum tempo na rua, né? Então, dá para esperar mais um pouco, porque a melhoria, quando ela chegar, ela vai ser bem-vinda também. Agora, Alessandra, alguns feirantes têm colocado se permanecer do jeito que está, com as cobranças, com valores, fica difícil manter os boxes aqui na feira. Vocês têm conversado sobre isso? Tem alguma novidade em relação aos gastos aqui? Sim, constantemente, né? Nós estamos aí com um projeto para... Hoje nós temos uma despesa de água, de luz, de gás, e essa despesa é rateada de uma forma bem precária, né? Mas nós estamos aí com um projeto para a construção do poço artesiano. Acredito que para o próximo mês esse poço já sai. O prefeito pediu para a gente aguardar para... Ou a prefeitura faz no próximo mês, ou a gente mesmo, como associação, assume esse custo, né? Então, com isso, já diminui um pouco dessa despesa nossa. Nós estamos pleiteando aí também a possibilidade da energia solar. O custo é muito alto, então, precisa ver toda uma viabilidade, mas se a gente conseguir isso também, vai diminuir esses custos. Agora, o feirante, ele tem que entender que nós estamos numa condição aqui que é totalmente diferente do que era no passado. No passado, a associação, ela tinha um custo mensal de em torno de 5, 6 mil. Hoje, esse custo mensal da associação, isso porque a prefeitura ainda está pagando uma parte para a gente. O custo total da associação gira em torno de 50 mil. Então, assim, é o custo do prédio, é a manutenção do prédio, é a limpeza do prédio, é a energia. Então, gente, o feirante muitas vezes pensa que ele gasta energia só da tomada que ele liga ali a máquina dele. Mas tem toda a estrutura do prédio, né? Que demanda manutenção, troca de lâmpada, volta e meia uma torneira quebra, alguma coisa quebra. A gente tem que estar com isso aí. Nós temos aqui mão de obra que a gente paga para limpar as mesas. Então, tudo gera custo. Então, assim, isso não existia no passado e existe hoje. Então, essa é a nossa, como é que fala? É a nossa realidade do momento. Esse custo, para diminuir, a gente precisa de, no caso aqui, seria só mesmo a energia solar e o poço artesiano. Porque os demais custos é impossível diminuir. A gente tem que ratear e o feirante tem que explorar da melhor maneira possível esse prédio para que ele possa arrecar com as suas contas também. Hoje, quantos feirantes tem aqui? Em torno de 140 feirantes. Ainda tem espaço? Ainda tem espaço, inclusive na praça de alimentação. Nós temos dois boxes ociosos na praça de alimentação e em torno de 20 boxes ociosos na área de hortifrute. Quem tiver interesse, basta procurar a secretaria, fazer o cadastro, né? Eles vão fazer uma triagem para ver o produto que a pessoa quer trabalhar. Acertando com a secretaria, vem e fala com a associação. Nós vamos explicar como que funciona as taxas da associação e o comerciante está apto para trabalhar. Obrigada, Alessandro. Eu que agradeço. Está aí, a gente conversou com o Alessandro Carneiro, que é o presidente da Associação dos Feirantes, né? Falando então um pouquinho do funcionamento da Feira Central e dessas novidades. A Feira Central, então, passará a contar com mais um dia de funcionamento, que será na sexta-feira à noite, a praça de alimentação. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Então, amanhã já sabe, já temos já uma programação para sexta-feira. Adorei, adorei. Vamos de participações, porque hoje o nosso tempo está curto. Deixa o WhatsApp aqui na tela. Por favor. Deixa o WhatsApp. Pronto. 9-9-2-34-4-5-39. Ainda dá tempo de você mandar uma fotinha, hein? Exatamente. Vamos lá de participações. Quem falou da minha gola aqui? Olha a minha gola lá. Ah, é? Desculpe. Não, mas você está muito bonito. Estou bonito, mas a gola está para fora do blazer. Dá uma arrumadinha aí. Estou me arrumando. Arruma aí enquanto a gente já está com uma foto aqui. Inclusive, a primeira foto que nós recebemos da Elaine. Ela mandou assim, olha, vamos almoçar. Bom dia para vocês. Arroz, bife com queijo, milho refogadinho e salada de tabule. Nossa, que delícia. Nossa, meu diretor, como eu queria. Olha, olha isso aqui. E o milho refogadinho. Obrigado, viu, Elaine? Está de parabéns, viu? Elaine. Começou com o pé direito hoje esse programa. Começou com o pé direito. Começamos muito bem. Só não vou reclamar mais porque ontem à noite também me deliciei numa salada de tabule. Ai, que delícia, gente. Adoro. Beijo, Elaine. Tudo de bom para você, viu? Bora, mais participação. Chegamos com TBT Israel. O Vinícius Valentim mandou para a gente. Mandou Mari Vinícius Israel. Hoje é dia de TBT. Chama Quintou. Vinícius Quintou. Ele participou, acho que, da promoção. Tem cheio, lembra? Levou R$ 150,00 para casa. E TBT valioso. Um abraço para você. Olha, está uma camisa, roupa? Não, sua camisa está diferente. Ah, o blazer também. É, não vem, não. Muito bem, gostei de ver. De ontem. De ontem. Essa Boa Tarde, Mari Israel, sou a gelva aparecida do Jardim Maristela. Está valendo porque ela mandou na reprise. Vamos. Eu estou falando do pessoal da reprise que acompanha a gente. Continue participando conosco através do 67992344539. Desculpa, você estava falando e eu... Não, pode falar. Pode falar que o pessoal anota mesmo para participar com a gente. Participe. Participe, mas participe mesmo. No próximo bloco, tem. Tem. Ou se tem. Deixa as crianças na sala. Deixa essas crianças na sala, pelo amor de Deus. Volto já. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por R$ 89,90. Bacinha e sepa Tema Plus por R$ 429,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 29,90. Tinta Subinil Piso Fosco por R$ 349,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta Guache Acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo Juvenil Diversas Estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. Tira porque agora é baixaria. Baixaria das Braba. O bicho pegou lá na Vila Terezinha. Você sabe onde fica a Vila Terezinha? Rapaz. Fala, rapaz. Rapaz. Porrada. Paulada. Tudo isso. Adivinha em quem? Homem? Ai. Uma mulher? Ai. Rapaz. Seu cachorro. Ou foi no gato? Põe as crianças na sala para acompanhar essa baixaria. Para ver o que é a vida real. Chama ele. Mas chama ele. Vem, Albert Silva. Conta pra gente. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. A gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas. Porque um homem de 43 anos, ele procurou a polícia militar aí. Após ser agredido por socos, por chutes e até pauladas. Sabe quem que fez isso, Israel? Não? Eu vou te contar, viu? A ex-mulher do tio, a ex-mulher do tio dele. Esse fato aconteceu no bairro Vila Terezinha aqui, em Três Lagoas. Olha, segundo a vítima, né? Que contou em depoimento aí pra polícia. Ele estava na sua casa. Quando de repente chegou essa mulher aí, muito alterada. Partiu pra cima dele, sem motivo aparente, né? Segundo ele, em depoimento, Israel. Acabou lhe agredindo aí com vários socos, com chutes e até paulada. O que será que esse homem fez pra essa mulher? O fato é que ele procurou a delegacia de pronto atendimento. Fez o boletim de ocorrência aí por lesão corporal. Até agora, né? Esse caso aí tá na polícia aqui de Três Lagoas. A polícia vai entrar em contato pra saber o que realmente aí aconteceu com esse homem de 43 anos, que acabou aí tomando praticamente uma surra aí da mulher, da ex-mulher do tio dele, né? Esse fato aconteceu na Vila Terezinha aqui, em Três Lagoas. Eu volto com você aí nos estúdios, Israel. A tia caçou o pé de enguiço com o ex-sobrinho. Mas existe ex-sobrinho? Fica aí o ponto de interrogação. Existe? Põe a música. Mistério. Mistério em Três Lagoas. Existe? Ou não existe? Ex-sobrinho. E o que teria feito este homem de 43 anos pra levar essa surra? Do nada. Chega a mulher lá, alterada. Vamos falar na rede. Ele estava de boex assistindo TVC agora a reprise. Tá falado por favor. Quando chegou a mulher alterada. Verdade, pau na mão. Caçando o pé de enguiço. Dele paulado. E dele paulado. Pergunta. Se o homem tinha 43 anos. E ela se tinha. Diga. Ricardinho pergunta. Se o homem tinha 43 anos, quantos anos teria esta mulher? Se ela é... Foi, tia. Se ela foi, tia. O que nós queremos saber é... O que nós queremos saber é... Um. Qual o motivo? Dois. Existe ou não ex-tia? Três. Existe ou não ex-sobrinho? Será que ela chegou? Você vai apanhar porque não tomou bença da tia. Toma bença, menino. Mas o menino de 43 anos... E essa namoradinha? O cara é casado. Gente, acontecem umas coisas aqui em Três Lagoas que é mistério. Mistério. Até hoje eu ainda estou com a minha cabeça nas trombetas que tocaram naquela madrugada fatídica de Três Lagoas. Onde a Mari Verdana... Não, na trombeta, não. Foi o botequim. Foi o botequim do seu Zé lá que disparou o alarme. Ai, Mari Verdana, Mari Verdana. Ó, falar de coisa boa. Eu? Não. Ela. Justamente ela. Mari. Preciso de preço bom para comprar o material de... Já vai começar as aulas, Mari. Fala para mim onde eu compro. Olá, pessoal. Estou aqui na Giga, a gigante em material escolar. E olha, estou aqui já com a minha cestinha porque eu vou levar umas coisas para casa, viu? Você, papai, você, mamãe que está com a lista de material escolar, pode passar aqui na Giga que, olha, divide até 12 vezes, viu? Olha, essa mochila, diversas repartições, você pode levar por apenas 34,39 centavos. Isso mesmo. Mochila boa, de qualidade, dá para colocar muita coisa aqui dentro, tá? Mas hoje, hoje também vou levar aqui um caderno de uma matéria que está por apenas 9,99. Tem várias estampas, tem feminino, tem masculino, vários personagens. Então você pode passar aqui na Giga e pegar. Eu já vou escolher o meu aqui, já vou colocar aqui na minha cestinha. Estou chegando, estou levando para casa. Bom, aqui também você encontra, olha, folha sulfite por apenas 27,99 a resma. Você que está aí com a lista de material ou também está precisando para o seu escritório, pode levar, tá bom? Passa aqui na Giga que o preço está muito bom. Chegando aqui, ó, tenho também lápis de cor para criançada, que eu sei que a criançada adora pintar, adora colorir, né? 12 cores, lápis sextavado por apenas 4,99. Gente, está muito barato, né? Já vou colocar aqui também na minha cesta. E olha, lembrando mais uma vez que você pode parcelar aí as suas compras em até 12 vezes, sem juros, no seu cartão. Vem para a Giga, a gigante em material escolar. E mais um comércio de Três Lagoas foi alvo de ladrões. Desta vez foi uma loja de motocicleta. Por sorte, não levaram nenhuma. Eu estive lá. Confira. O vídeo mostra o cenário de destruição. Esta loja de motocicletas está localizada na Avenida Rosário Congro, em Três Lagoas. No último final de semana, foi alvo dos ladrões. E foram os vizinhos e alguns amigos que avisaram os proprietários sobre a tentativa de furto. Quando os donos chegaram, a polícia militar já estava no local. No vídeo, é possível ver as pedras que foram arremessadas para quebrar a porta de vidro. Após a ação dos criminosos, os donos precisaram recolher os cacos de vidro, limpar e organizar tudo. O vídeo que acabaram de assistir aconteceu aqui nesta loja de motocicletas, localizado na Avenida Rosário Congro, na esquina da Viela Martins. Os ladrões arrombaram a porta de vidro e tentaram furtar a motocicleta. Sobre este caso, vou conversar com a empresária. Carol, quando foi que aconteceu? Foi na noite de sábado para domingo. A gente recebeu notificação da SVM que a loja estava sendo roubada. E as pessoas estavam aqui fora. Os vizinhos avisaram aos policiais. A gente chegou aqui e a polícia estava já aqui na frente. E a gente chegou aqui e se deparou com o blindado desquebrado, com alguns objetos nossos que já não estavam mais aqui. E a gente só notou que eles não tinham conseguido levar as motos. Mas o objetivo foi levar as motos porque eles vieram em cinco pessoas. A gente já sabe que estava com o carro na esquina. Então, assim, só não conseguiram levar as motos. Agora, Carol, qual é a sensação que você tem nesse momento, o empresário que investe, paga impostos e se depara com a sua loja arrombada? Realmente, a gente ficou bastante desapontados e desanimados no final de semana. Uma porque a gente chegou aqui, viu todos aqueles vidros quebrados. Eu comecei a chorar muito vendo, principalmente porque eu e o Lucas, a gente é uma loja que veio de baixo. Então, é uma loja que sempre está, assim, falando para as pessoas acreditarem em seus sonhos, no empreendedorismo. O nosso público-alvo de clientes, a gente chegou até a saber que os meliantes, os autores, eles falaram que era porque estavam tirando de ricos para poder pegar para eles. Só que o nosso público-alvo são clientes, assim, de categoria que as pessoas, normalmente, elas não conseguem ter nada na vida. Então, se observarem no nosso Instagram, eles entram aqui, eles se sentem acolhidos, eles conseguem realizar os sonhos na nossa loja. Então, a gente realmente ficou desapontado, até mesmo pelo público, sabe, por conhecer a nossa história, saber que a gente veio de baixo, mas, assim, acabar acontecendo isso justo com a gente. Carol, o que foi furtado? Como eles não conseguiram, o alarme disparou, os vizinhos começaram a gritar, eles não conseguiram tirar as motos. Eles furtaram uma coleção de capacetes minhas, da marca GV, do Valentino Ross, que hoje em dia nem são vendidas. E foi isso que eles furtaram, eles conseguiram tirar mais nada, porque acabou que um PM, cliente nosso, chegou no local e eles se evadiram. Obrigado pelas informações. Os ladrões também não conseguiram levar as motocicletas, porque elas ficam presas através de cabo de aço. Vamos de título de capitalização que todo mundo ama, é o MSCAP Campo Grande, região filantropia, premiável ao adquirir o título. Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana tem dupla chance por apenas R$ 10,00. E você pode ganhar um Mati Cross Sense mais R$ 40.000 no quarto prêmio. Isso, um Mati Cross mais R$ 40.000. Ainda R$ 10.000 no primeiro ao terceiro sorteio. Você também concorre a 30 giros da sorte de R$ 1.000. No último domingo, tivemos aí um sortudo de Três Lagoas que ganhou o prêmio de R$ 10.000. Queria tanto que falassem, eu ganhei, mas não chegou a minha vez ainda não. E mais cinco pessoas premiadas nos giros da sorte com o valor de R$ 1.000 cada. Três Lagoas, gente, continua de pé quente. Então acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio, todo domingo, às 9 horas, aqui na sua TVCHD. O MSCAP é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10,00, dessa vez você concorre com a dupla chance. Ajude e concorre o MSCAP região. Até domingo e boa sorte! Vamos em Paranaíba, porque por lá uma casa foi furtada. Joias, dinheiros foram levados pelos bandidos. É, o cumpade Lalau passou por lá e ó! E ó! E ó! Bandidagem, pé sujo. Então já se viu, rapaz. Você trabalha, dá uma dura, danado. E aí vem o cara e ó! Tá bem certinho hoje o nosso cronograma, hein? Jean Martins, conta pra gente. Olá a todos que nos acompanham. Muito boa tarde, Israel. Olha, uma moradora do bairro Maria Salomé teve a sua casa invadida na data da última terça-feira. De acordo com a ocorrência, compreceu a unidade policial por volta das nove e meia de ontem. A vítima, uma mulher de 43 anos, informando que teve a sua residência furtada. A vítima disse à polícia que o autor do furto teria aberto o vitro lateral da casa, que dá acesso ao quarto da mesma e teria levado 500 reais em dinheiro, além de várias joias. Aproximadamente 10 peças. Aqui, supondo ainda que para ter acesso ao terreno, o indivíduo teria aberto o portão normalmente, pois o mesmo não estava concadeado. Após constatar os fatos, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins. E aí, Jean Martins, hein? Que coisa, bandidagem atormentando aqui, atormentando lá. Que situação mais frustrante, né? E a sensação, gente, de impotência, de insegurança que a família tem quando chega no local é triste, viu? Triste mesmo. Vamos dar uma pausa no setor policial e vamos agora para os nossos destaques do portal RCN67. Já está aqui dividindo a tela comigo ela, Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Vamos falar de dengue. Bom dia, Israel. Isso mesmo, já saiu mais um boletim falando dos casos de dengue aí, dessas primeiras semanas do mês de janeiro. Então, a nossa matéria está no portal de notícias da RCN67 e Três Lagoas registrou 36 casos suspeitos de dengue nesta semana. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. Então, de todos os casos notificados, suspeitos, que foram esses 36, nenhum deles deu positivo ainda e seis casos com resultado negativo. O número que contabiliza o total de casos notificados, confirmados e descartados até o momento, já neste ano, chega a 132. Então, muitos casos notificados aí, a gente ainda nem terminou janeiro e já está com este número alto no nosso boletim. Os principais focos do mosquito na região foram em depósitos móveis, com vasos de plantas ou objetos que acumulam água, além de lixo descartado irregularmente, pneus e em locais naturais, como em troco de árvores e outros tipos de vegetação. A gente sempre traz esse alerta da dengue, inclusive a Prefeitura disponibiliza aí um mutirão da limpeza, que está a cada 15 dias em vários bairros aqui de Três Lagoas, justamente para o pessoal fazer esse descarte correto do lixo e evitar a proliferação do mosquito da dengue, Israel. Tá certo, Bia, está aí um destaque do portal RCN67 falando, né gente? É, meu Deus do céu, todo dia, viu Bia? Todo dia a gente fala, cuidado, tem que estar aí. E esse clima, ó, bem favorável para a proliferação. Chuva, calor, abafado, tudo que o mosquito Aedes aegypti gosta, não é mesmo? Bom, mudar de assunto, vamos falar de vida na praça? Isso mesmo, Israel. A gente vai falar agora de cultura. Então, todo sábado a gente tem o Projeto Vida na Praça aqui em Três Lagoas e os moradores do bairro Nova Ipanema e região, que terá esse laser garantido aí com atividades esportivas, culturais e apresentações artísticas nesse sábado, dia 21. É a partir das 16 horas, então vai acontecer a primeira etapa aí do Projeto Vida na Praça deste ano de 2023. chega proporcionando animação e bom aproveitamento das praças de cada bairro de Três Lagoas. O projeto também fortalece a gastronomia e o artesanato de Três Lagoas, com praças de alimentação, barracas de exposição e venda de diversos produtos e peças produzidas pelos nossos artesãos. Nessa edição, a animação fica por conta do grupo de pagode Meu Pagode é Massa. Então, aí, para o pessoal que mora no bairro Nova Ipanema, em aquela região ali, vai poder estar aproveitando, já tem um divertimento garantido para este sábado, a partir das 4 horas da tarde, Israel. Muito bem, dona Mária, agora a pergunta que fica. Dona Bia. Partiu? Partiu, você vai comigo? Partiu, curtiu o pagodinho? Claro, meu nome é pronta, já estou indo. Já está, olha Bia, nossa paleta de cores, né, eu ia falar que as nossas cores estão bem semelhantes, mas eu já fui já advertido que é paleta de cores. A mulher, vou te falar, é melhor não discutir. Entendi. Mas estamos bem parecidos, viu? A gente sempre está combinando mesmo sem combinar, né, mesmo, Israel? Tá certo. É a sintonia. Fica na redação, né? Passe algumas horas na redação, que logo vocês entenderão o porquê de tudo isso. Bia, obrigado pela sua participação e amanhã você volta trazendo mais destaques do nosso portal rcn67.com.br. Até amanhã, Israel. Obrigada e bom dia. Tá aí, então, a Beatriz Benedetti. Bom, você fala Beatriz Benedetti, não sei como ela não está com o microfone na sua cabeça. Mari, e eu como? Porque você, Mari, Beatriz. Mari, você é Mari. Sim. E ela é Beatriz. Bia, beijo pra você, viu? Vamos de participações? Você não entendeu, né? Você tá aí voando. Tô esperando você de casa aí. Tá aqui voando, chamando a Bia de Mari, a Mari de Bia. É assim esses revistas. De novo? Falou Mari. Ela ainda te corrigiu. Meu Deus. Vamos, vamos. É quinta-feira, eu entendo, meu amigo. O HD. O HD já tá, ó. O HD, ó, dá uma olhada aí no perfil. É bem grande, mas tá cheio, cheio. Achei, achei. Desculpa, Beatriz Benedetti. Vamos de participação. Olha, quem mandou essa foto foi o Rob Lima. Ontem ele mandou, não deu tempo da gente mostrar. Ele mandou assim, ó, boa tarde pra nós, Rob Lima. Pizza amanhecida, tudo de bom. Rob, bate aqui, porque eu também sou do time de que pizza do outro dia, geladinha. Nossa, eu amo pizza amanhecida. E vocês, Israel, conta pra gente. O TVC de hoje fica por aqui, agradeço a sua participação, porque já virou palhaçada. Volta. Perderam o respeito. Volta. Contra o trabalhador brasileiro. Temos muita fotinha ainda pra mostrar. Volta. Olha aí, né? Olha aí, o Nicolas. O Nicolas. Nicolas. Essa semana eu perguntei aqui pra galerinha Kids que assiste o TVC pra mandar idade, que série que ia cursar esse ano na escola, né? E o Nicolas respondeu ontem pra mim, ele mandou assim, ó. Diga. Nicolas, eu tenho seis anos, eu vou estudar na escola municipal Gentil Rodrigues Montalvão. Esse ano vai para o primeiro ano. Olha, Nicolas. Capricha, hein? Um beijo pra você, viu? Hoje tem sua fotinha, tá vendo? Você ficou triste. É, não fica triste, não. Bom, temos mais um almo... Gente, olha esse cardápio de quinta-feira, pelo amor de Deus. Quem mandou pra gente foi o Jurandir. Ele mandou assim, galera, olha, bora almoçar, meus queridos? Aqui é o Jurandir do Santos, do Colinos. Um arrozinho, um feijãozinho aqui, uma carne moída com batata, é isso? E o bife acebolado? E ela se diverte, né? Eu acredito que seja isso aqui. E um suco, ele mandou um suco também, eu acho que é de cajamanga com acerola. Olha, nossa, Mari Verdão. Ô, Mari Verdão. Nossa, Israel. O TVC de hoje fica por aqui, viu, dona Kelly? Assim encerramos a nossa participação. Perder o respeito, perder totalmente o equilíbrio desse programa. Israel, pensa isso. Isso aqui são dicas pra você fazer na sua casa, entendeu? E me chamar. Claro. Eu? Sim. Próxima foto. Próxima fotinha, jura? Beijo pra você, viu? Acabou, chega. Não, chega. Não, olha isso aqui. Essa foto vem direto do Arapuá. Olha! Exatamente. Nossa audiência lá no Arapuá, um abraço pra todo mundo. Você vê que a palhaçada vem desde lá do Arapuá. Perdeu totalmente o teu tempo. Eu amo um quiabo, viu, Roseli? Amanhã vou ligar, amanhã vou ligar na operadora, mandar cancelar seu WhatsApp. Chega! Chega! Um abraço, Roseli, pra você e pra todos os moradores do Arapuá que acompanham o TVC agora, viu? Beijo, Roseli. Beijo. Beijo pra vocês. Chega. Dá tempo ainda, meu diretor? Não, estamos já com o tempo estourado, dona Mari Verdão. No próximo bloco a gente tem TVC na rua. Nós fomos lá para o Bairro Santos Dumont, mas calma, diretor, calma, só tô anunciando que durante o programa nós vamos ainda falar do Bairro Santos Dumont, porque no próximo bloco nós estamos recebendo aqui umas duas convidadas. Olha a Juquerido e a Xanda Dias, que elas se apresentam hoje. A Juquerido é daquele do Porto dos Fundos e a Xanda Dias da Praça é Nossa. Olha que honra recebê-las aqui. Aqui em Três Lagoas. Então, aguenta aí, tem muita coisa boa. Volta rapidinho para o sofá, porque vai ser legal. O que mais? BBC Agora Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Ligas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Ano Novo Casa Contodimo, tudo para construir, reformar e decorar em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato Portinário 80 por 80, retificado por R$ 109,90. Tinta Nova Cor Esmalte Sintético por R$ 104,90. Furadeira Bosch Impacto por R$ 369,90. Torneira Deca Link Lavatório por R$ 249,90. Ano Novo Casa Contodimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente para o meu comércio, fora que se eu vender a premiada, ganho o dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 40 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 40 mil. MSCAP ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. BBC Agora Muito bem, eu vou te falar, viu? O jornalismo me prega cada peça, me coloca em cada situação. Você já remete, né, isso daí? Eu fiquei sabendo de um babado. O que é isso? É bem assustado. O que é isso? Gente! Ai, eu vou sentar porque a minha coluna vai. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olha, a gente estava fofocando aqui. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Eu estava fofocando aqui do menino que bateu no ex-sobrinho. Eu nem sabia que existia ex-sobrinho. Foi a mulher que bateu no ex-sobrinho. Ah, foi a mulher que sobrinha. Gente. A gente está confundindo com os relacionamentos de vida dela. É a nossa, é o mistério de três alunas. Você não começa, não. Você não começa. Existe ou não existe? Bom, gente, tudo jóia. Eu estou recebendo aqui a Ju querido e a Xanda Dias. Sim. Da Praça e também da Porta dos Fundos. Isso. Porque hoje as duas se apresentam aqui, lá na Estação Verão. Ai, que bonito. Aquele flare está bonito. A gente até parece que se gosta, né, Ju? É. Não gostam? Não, porque o coração já está rachado. Já está rachado. É, mas a gente costurou. É, a gente costurou. Meia boca, você vê que não juntou a direita. Está meio instável. Tem uma coisa que o pessoal fala sempre, você é um fofoqueiro. Eu digo não, sou jornalista, fofoqueiro diplomado. É isso aí. Eu sempre gosto de dizer quando as pessoas, ah, você gosta de fofoca. Eu falei, não é fofoca, é ser um crítico bem desenvolvido. A gente discute os fatos, na verdade. E qual que é o teor aí desse espetáculo, desse stand-up que você é apresentado hoje? Fala, amiga. Eu falo, não. Você sempre quis ficar falando na minha vida. Não, agora eu vou falar. Chegou a hora. O que acontece? Nós fazíamos comédia. Ainda fazíamos. Quando a gente começou na comédia. É, quando a gente começou a comédia, nós duas trabalhávamos no Rio de Janeiro. É. E aí, a gente se detestava. Mas não é que a gente não se gostava um pouquinho. A gente não se gostava mesmo. A gente se odiava. Ela falava que eu não tomava banho. É, sim. E ela ficava falando que o meu marido tinha me largado para ficar com uma cartomante. Olha só. Meu Deus. Será que é verdade? Aí as pessoas em volta da gente... Inflamavam. Inflamavam. Porque queria o quê? Assistir o nosso espetáculo. Da briga. E aí a gente um dia resolveu conversar. É isso. A gente conversou. Parece a Mari Verdun com esse cabelo. Estamos ao vivo e ela joga o cabelo. Aí o diretor, Mari, o cabelo. Se negra a pista fica, Mari, o cabelo. A gente inverte no microfone, ela joga o cabelo. Pois é. Ah, é só para ver se o cabelo está aí. Mas a fofoca saiu no áudio? Aí ela fica falando de mim. Ficava e ela ficava falando mal dela. E a gente se odiava. A gente se odiava por causa disso. As pessoas ficavam inflamando. E chamavam de miga? Não, a gente nem se falava. A gente se falava. Só tínhamos nós duas de comediantes mulheres de stand-up comedy na época do Rio de Janeiro. Então, assim, era muito interessante para o restante do cenário que a gente não se desse, porque quebrava um nível ali de confiança. Até porque nós produzíamos muito. Mais no Rio de Janeiro. Nós produzíamos muito, muito, muito shows lá também. E aí ganhou o Brasil. É, fazíamos muito, só que a gente não se dava. Aí veio a pandemia. Eu acho, inclusive, que foi a Juliana que comeu o morcego para a gente fazer as pazes. Entendeu? Foi verdade mesmo. Foi verdade. E aí nós voltamos a nos falar. E aí a gente retomou. Foi ver que a fofoca não era da gente. E aí nós conseguimos, a gente veio como transceder isso, sabe? Esse problema é que a gente, é tão comum você ter um ambiente disputado, de trabalho, principalmente em mulheres. A sociedade hoje ainda infla muito a rivalidade feminina. E aí, quais nós... O que chama mais atenção em tudo isso é a palavra miga. 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 E beija a miga. Miga de cá. Miga só louca. Tem uma amiga, não? Tem. Ali ela ali, ó. Ah, ali. Só que a diferença é que quando ela vira as costas eu continuo sendo amiga dela. Olha aí. Não, mas a gente também, né? A gente agora sim. Bate aqui. Agora sim. Agora sim. E aí a gente quis fazer esse show, porque, para juntar o que a gente tem de experiência de comédia, né? A Ju tem a bagagem dela, eu tenho a minha. E eu pensei assim, a gente conseguiu fazer um show juntas. Depois de anos não nos dando bem, não sendo amigas mesmo, eu acho que a gente transcede isso, chega num nível de maturidade, tanto pessoal quanto profissional. Então a gente transcendeu. Exatamente. A gente evolui espiritualmente. Muito bom. Porque é muito difícil você chegar nessa... É mais fácil, você nunca mais falar com a pessoa. Exato. Vamos falar do cenário nacional. Vamos. Duas mulheres. Porque quem acompanha a internet vem sempre ver homens, 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 homens. E agora vocês duas aí ganhando o Brasil e abrindo a porta para outras mulheres. Sim. Sim. Assim, eu acho que é uma quebra isso, né? E se você for ver a mulher, ela tem graça. Tanto o homem se fantasia de mulher para fazer graça. Então quer dizer que o ambiente feminino tem muita graça. Tem gente que acha assim, ah, mas é um humor só para a mulher? Não. Todo mundo tem mãe, tem uma irmã, ou tem uma esposa, ou tem uma amiga. Então você vai se identificar porque a gente, assim, aborda muitos assuntos, né? O stand-up, na verdade, é um meio majoritariamente dominado por homens. Exato. Nós temos muitas mulheres muito boas que estão dominando o espaço também. Graças a Deus está vindo uma leva muito boa. Então a gente está conseguindo mostrar com qualidade que mulher sim pode ser engraçada, que mulher sim leva alegria para as pessoas, que a mulher sim pode levar, no nosso caso, além de tudo isso, é uma mensagem bacana de empoderamento, de união das mulheres, que é importante. A gente não tem noção, mas quando a gente se une, a gente faz um barulho muito grande. Muito. Então a gente precisa ter essa consciência e parar com essa rivalidade boba, se unir, se juntar, dar oportunidade de trabalho para outras meninas, dar força para outras meninas, se fortalecer cada vez mais. Muito bem. Hoje, no Estação Verão, às 21h, só a estação. Só a estação. Só a estação. Só a estação. Tirado Verão. Estação Três Lagoas. Eu acredito. Eu acredito que é mais um sol. Eu não acredito. Olha, eu queria agradecer o Estação Três Lagoas, que é um lugar que está proporcionando entretenimento cultural para a cidade. Muito, muito. E a gente fica muito honrado em poder fazer parte disso. Duas mulheres levando essa cultura para todo mundo. Inclusive, eu quero você lá. Você está lá, hein? Eu quero você lá. Olha, Juliana, vai dar em cima. Olha aí, que é a fofoca que eu fazia. Gente, eu não imagino. Estandar é muito difícil de fazer. Porque uma coisa eu te falo, profissionalmente, jornalista vem aqui e coloca a cara a tapa e o sindicato do ódio já começa a mandar mensagem no Facebook nos criticando. É, está cada vez mais difícil mesmo. Difícil. Agora, imagina o stand-up. Porque a pessoa, quando sai de cara, vai falar, ah, eu quero dar risada. E chega lá... É que, assim, o stand-up é o nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Eu quero falar sobre esse tênis vermelho, vai ser o meu ponto de vista. E, às vezes, você ama tênis vermelho e você não aceita que eu fale do tênis vermelho. Pronto. Entendeu? Então, assim, fazer a piada hoje está em linha muito tênue entre o povo gostar e o desgraçado do cancelamento, sabe? E você colocou justamente a cor que o povo está criticando. Ei, menina. Olha aí. Está vendo? Está com o tênizinho. Então, assim, tá? Eu acho que ele é difícil. Eu não acho que é uma coisa tão simples. As pessoas acham que, às vezes, você subir no palco, está com o microfone contando piada. Tem gente que achar muito fácil. É. Mas depende de quem. Mas tem estudo. Escrita, um estudo, uma vivência. Você roteiriza aquilo. Você se dirige. Você roteiriza. Tem desfechos cômicos em cima daquilo, não é? Eu só penso uma coisa. Às vezes, você está numa mesa com vários amigos. Se produz. Se produz. Se produz. É engraçado você contar uma história. Mas, às vezes, você contar para o público que não tem a referência que os seus amigos têm. Eles não vão achar graça. Então, às vezes, as pessoas... Ah, tem uma história engraçada para te contar. Mas, às vezes, reproduzida ela não é tão boa. Então, por isso que, às vezes, é uma ideia. Você roteiriza. Existem diversos desfechos cômicos que você faz. Poder dar, né? Essa sinapse para a pessoa rir. Então, assim, tem todo um trabalho por trás disso. A piada... Toda piada tem uma técnica. É isso. Toda. Toda piada. Então, assim, quem não estuda sobre isso, às vezes, faz naturalmente na vida. Mas, se você parar para estudar, você vai olhar aquilo e vai falar, caramba, eu faço isso. Sabe? Mas, você vê que tem uma construção, tem uma estrutura. Um estudo tragico. Tem várias técnicas, na verdade, né? Tem piadas de todos os estilos, de todos os tamanhos. Então, acho que o estudo é muito importante para quem quer começar a fazer stand-up. Inclusive, incentivo. Então, tá. Então, hoje, às 21 horas, no Estação, tá? O show, nessas duas feras aí, no stand-up, a Ju e também a Xanda Dias. Paralelo a isso, outros trabalhos? Muitos trabalhos? É, eu trabalho na Praça Nossa. Tenho um quadro, Neuzinho e Teresão na Praça. Estou de férias agora, mas está tendo reprise. Férias é de passar, assim, é de comer. Ai, tu não tem faz tempo. Eu estou tendo esse ano, gente. Eu estou descobrindo ainda o que é. Eu sei que é de gastar. A gente gasta o que juntou no ano. É a deixa, porque a chefia está aqui. É, que ótimo. A hashtag da férias. Você já viu, chefia, coordenador? Olha aí. Onde é tocar em Assum de Férias e é coordenador amanhã. É, vufo, né? Eu tenho o show solo também. Isso. Se chama com todo respeito. Eu viajo o Brasil fazendo ele. Dia 26 de janeiro, eu vou estar no Bixiga Comédia Club em São Paulo. Dia 3 de fevereiro, eu vou estar na Casa da Comédia Carioca. E me sigam no Instagram também para acompanhar meus vídeos, meu trabalho, minha agenda, que é arroba ajuquerido. Arroba ajuquerido. Toda semana tem vídeo novo lá. O meu arroba. Fiquei esquisito falar o meu arroba, né, gente? Eu acho tão, tão... Mas vamos lá, gente. Tão íntimo. O meu arroba é arroba Xanda Dias. É Xanda, não é Xana, entendeu? É Xanda Dias. Olha, menina. Tenderam as crianças da sala. Olha isso. Você tem que dar uma gafe, né? É nome de personagem, de novela, gente. Tá aqui, calma. É, arroba Xanda Dias. Põe lá para seguir. Deixa eu aproveitar aqui mais um dia. Além dos protestos, as mamães do sindicato que querem processar o apresentador por nomes. Falei, o menino foi contar uma matéria aqui que o homem estava na rua aqui de Três Lagos e adivinha, fazendo o quê? Mamães, crianças, tudo na expectativa. Ele estava se masturbando. Pronto, choveu o sindicato das mães que queriam processar o apresentador. Gente, que babado. Pois é. Olha só, vai no show hoje que a gente fala sobre mãe também. Eu sou mãe de adolescente, que eu mais falo sobre o universo de maternidade. Por favor, então faça o convite. Vão lá as mamães para dar uma risada. Se quiser deixar a criança com o pai, não, brincadeira. Vai criança, vai com o pai, vai lá, ó. Come uma comidinha gostosa lá na estação. Ô, a estação é top, hein? Bebidinha geladinha. Ainda vai dar risada com a gente. Climbra praiana, eu que sou do Rio, vou me sentir em casa. Nossa, eu que morei muito tempo no Rio, vou ficar. Verdade. Ótimo. Verdade mesmo. É a primeira vez aqui em Três Lagos? É. No Mato Grosso do Sul? Sim. Olha aí. Primeira vez no Mato Grosso do Sul. Primeira vez. Eu sou muito chique, cara. Você não está estranhando o clima, né? Não, eu estou de boa. Você? É que eu morei, faz um ano que eu estou morando em São Paulo. Eu morei 14 anos no Rio, embora eu seja gaúcha. Eu sou meio andarilha, né? É rodada. Eu sou rodada. É, bastante rodada. Eu quero chegar na quilometragem da Ju. Foi tua amiga. Foi tua amiga. Foi isso. Na quilometragem dela, Israel, eu tenho que correr atrás. Muito bem, gente. Ó, essas duas artistas. Estou aqui na Três, né, diretor? Obrigado por me avisar. Ó, essas duas artistas espetaculares estarão às 21 horas no estação fazendo show aí até que a fofoca nos separe. Não é isso? É isso. Isso. Reconciliadas. Reconciliadas. Muito bem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. A gente vai esperar vocês lá, gente. Obrigada, Israel. Gente, está todo mundo convidado mesmo, hein? Inclusive você aí, hein? Que é tatuado que eu gostei muito. Olha aí, Juliana não dá. É mentira, é mentira. Está zoando. Brincadeira. É piada. Gente, desculpa, moça. Olha, ele está vermelho, Juliana. É a tatuagem. Vai. A tatuagem nada. Ela falou que queria pegar o apresentador. Agora já quer pegar a câmera mesmo. Gente, eu não falei isso, não. E a rodada sou eu, né, Juliana? Eu levo a fama. Eu não fiz nada. O TVC agora já foi um programa sério, viu? Hoje virou isso aqui, ó. Virou isso aqui. Depois que chegou a Mari Verdam... Ai, gente, desculpa, não aguentei. Não aguentei, olha aí. Não está certa, tem que ser espontânea. É, né? Tem que ser espontânea. Tem que falar o que o coração sente. É melhor não. É o meu coração que está sentindo, né, mas tudo bem. Segura esse coração. Segura esse coração. Está tudo bem, está tudo certo. Bom, gente, eu conversei aqui com a Ju, querida, e com a Xanda Dias, que estarão hoje, às 21 horas, lá no estação. Ô, diretor, aquele intervalo rapidinho para a gente se recompor aqui depois de tudo isso aqui, tá bom? Tchau. 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 Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela, e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Podia ter tocado essa sirene na hora da entrevista, que não ia fazer diferença nenhuma. Gente, que bacana, né? Esse é o TVC Agora, por isso que eu digo que é o programa da família Três Lagoense. Tem de tudo. Inclusive, de novo. Novamente, mais uma vez. Adivinha do que eu estou falando? Hã? Isso. Golpe. Ganância. Por ganhar dinheiro fácil. E uma jovem de 21 anos foi iludida no conto do estelionatário. Chama ele. Chama o Albert Silva para contar para a gente. Pois é, Israel. A gente não sabe se é por ganância ou também por falta de orientação. O fato é que aconteceu aqui em Três Lagoas ontem. Uma mulher de 21 anos acabou caindo em um golpe. Ela disse que estava numa página do Instagram, numa rede social, e se interessou por um anúncio que dizia do investimento, do falso investimento, né? Porque muitas pessoas aderem a esse investimento e acabam caindo num golpe. Vou te contar como é que foi a história. Ela entrou nessa página, se interessou e nessa página dizia Faça um Pix de R$ 400,00 que imediatamente eu vou enviar para você R$ 4.000. Ela acabou se interessando, queria o ganho rápido e fácil, né? Entrou em contato aí com uma mulher. Essa mulher gentilmente aí acabou conversando com ela. Ela se interessou na tabela de preços, esse Pix de R$ 400,00 que daria em torno de R$ 4.000,00 para ela se ela fizesse esse Pix, né? Ela se interessou, fez o Pix no valor de R$ 400,00. Mas ainda conversando ali com a autora. Sabe o que aconteceu, Israel? Cadê os R$ 4.000,00? Não veio, viu? Essa mulher, né, que estava em conversa aí com a vítima, sumiu, viu? A foto do WhatsApp dela lá, ó, ficou preto e branco. E depois, sumiu. Não tinha mais foto, não tinha mais contato nenhum. Aí ela se deu conta que, infelizmente, teria caído num golpe. Ela investiu R$ 400,00, na esperança de ter R$ 4.000,00, mas ela ficou no prejuízo dos R$ 400,00. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagoas. E fica um alerta. Toma muito cuidado com falsos anúncios, porque é golpe em cima de golpe, Israel. Eu volto com você. Tá certo, Albert. Eu vou só segurar. Fica aí na memória, se caso. Eu tenho outro. Mas antes de tudo isso, eu quero falar pra você que no Pronto Atendimento dos Convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa pra sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra em médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Olá, coisa boa. Bom, o Albert falou de um caso de uma mulher de 21 anos que, pela ganância cega de que queria ganhar muito dinheiro, caiu no golpe. Boa, seu Nakamura. Boa, seu Nakamura. Agora, eu quero te contar um outro caso bem semelhante, bem parecido. Só que desta vez, uma mulher de 22 anos, que também foi vítima de estelionatários. E perdeu 311 reais e 48 centavos. Neste momento, eu quero acionar o nosso Google Ricardo. O que o estelionatário quer com 48 centavos? Eis a pergunta. Não. Ela perdeu 311 reais e 48 centavos. É. Ah, é para ficar convincente o valor. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Aqui, ó. Vamos aos fatos. De acordo com o boletim de ocorrência, esta jovem viu um anúncio de um empréstimo no Facebook, a rede social do Mark Zuckerberg. E logo, pelo chamariz, como todo estelionatário faz, era convincente. E a jovem, então, falou, aqui é a solução dos meus problemas. Vou ligar nesta operadora financeira e fazer o meu empréstimo. 011. Discou o número. É isso mesmo. Estava caindo na boca do tubarão do estelionatário. Do outro lado da linha, claro que o estelionatário já está preparado para dar o bote. Quando a mulher, tudo bem? Opa, aqui fulano de tal. Boa tarde. Senhor Israel do Crédito Fácil. Boa tarde. E a mulher, olha, eu vi o anúncio no Facebook do empréstimo, assim, com juros baixíssimos. Claro, porque aqui o dinheiro é fácil. E a senhora não precisa pagar juros. O que precisa? RG, CPF e o comprovante de residência. E a mulher entregou assim, ó, de bandeja. De bandeja. O estelionatário. O estelionatário pegou e disse, Minha senhora, veja aqui que o seu score, o score é aquele sistema de pontuação do Serasa, que não tem nada a ver com o empréstimo. Está muito baixo. Para que o seu empréstimo possa ser confirmado, eu preciso que a senhora faça uma transferência via PIX no valor de R$ 311,00 e R$ 0,48. Porque aí, vou conversar com o meu gerente, e aí, com esse dinheiro, nós iremos fazer o seu empréstimo. Para. Quando você vai numa agência, numa credenciada, uma agência financeira, para fazer o empréstimo, não existe pagar para receber. Volta. O caso. A jovem falou, tudo bem, me passa a sua chave PIX. Um lado, uma mulher, no telefone, a golpista, se apresentando pelo nome tal. Quando ela passou a chave PIX, a jovem, sem pensar, pum, depositou. O nome já era diferente. No mesmo momento, a golpista volta à ligação e diz, olha, fizemos aqui uma simulação com R$ 311,00, mas não deu certo. Seu score não aumentou. Eu preciso que você transfira outra quantia. O valor agora é de R$ 789,99. Foi aí que ela foi, puxa vida, cair no conto do estelionatário. Tarde demais. Perdeu R$ 311,48. Esse caso aconteceu ontem à tarde, aqui em Três Lagos. Dois casos de estelionatário. Uma que o Albert falou da menina de 21 e esse da menina de 22. Parecidíssimos. A ganância do dinheiro fácil te deixa cego e aí você acaba, ó, entregando todos os seus dados para o estelionatário e perdendo dinheiro. Neste caso que eu te contei agora, o foi registrado lá na terceira delegacia de polícia civil. Tá bom? Fica alerta. Não fica aí dando bobeira, não achando que vem fácil. Não tem pé de dinheiro. Tem pé de enguiço. Pé de dinheiro não tem não. Que coisa, viu? Mudar de assunto porque quem ama cuida e por isso a farmácia Sete Farmas cuida de você. Precisa de algum medicamento e não consegue sair de casa? Calma, fique tranquilo. Entre em contato com a Sete Farmas no telefone 67 35240730 ou WhatsApp e faça o seu pedido. A Sete Farmas é entregue em toda a cidade de Três Lagoas. Peça seu cartão Sete Farmas e tem até 45 dias para pagar. Loja 1 Manoel Faria Duque 1673 Vila Verde WhatsApp 991855418 Loja 2 Avenida Codoaldo Garcia 1372 no bairro Santos Dumont WhatsApp 99108 7836 Farmácia Sete Farmas sinônimo de economia claro, de qualidade. Dando sequência aqui no nosso Eu ia falar programa mas É nosso programa É nosso programa Vai ter ainda? Temos muitas inclusive Eu estou pedindo selfie Tem muitas participações Para Para você Para de me julgar Vai, vamos Vai Manda Olha essa garotada aqui com a gente Israel Olha o Heitor Isabela A Raica Isadora E o Arthur Todos são primos E estão reunidos Quem mandou foi a Daniela Do Jardim das Paineiras Na mesma casa? Todos Pensa Pensa nessa criançada Dentro de casa Pensa todo mundo Na mesma casa Meu Deus do céu Que delícia Um beijo para vocês Dani, muito obrigada Por mandar aqui para a gente Olha Continua participando Mandando fotinha dele Sua também Da próxima vez Pode continuar aqui com a gente Agora quem mandou Essa fotinha Assistindo vocês E tomando um tera Sou a Débora Aqui da Vila Piloto Débora Um abraço para você Já E está calor Um tereré Muito bem Um abraço para você Débora Um beijo Tá minha querida Obrigado Outro Olha ele aí Olha o Anselmo Ligado na TVC Pelo Facebook E a Melissa Hoje foi trabalhar com ele A Melissa A filha dele Foi trabalhar com o papai Beijo Só ali na marmita Já batendo aquela marmitona Muito bem Desse jeito eu gosto Brigadão Beijo A vocês dois Um beijo para os dois Olha aí o Riba Acompanhando a gente Lá no Facebook E aí ele mandou o print Da gente falando da giga Se eu ia falar de todo mundo aqui Eu ia te puxar a orelha Daqui a pouco a gente vai falar do Facebook Daqui a pouquinho Riba um abraço para você Olha a dona Joana mandou essa foto Bom dia Marisrael Joana Dark O esposo Valdomiro E o Theo Que completou um aninho Theozinho Beijo para todos vocês Essa família Está todo dia conosco Um beijo Todo dia Que coisa linda Acabou Acabou meu diretor Não dá tempo mais de nenhuma Dona Mari Verdam Vou te contar Ah eu tenho mais uma aqui diretor Agora que ela falou Por favor dá tempo Por que que você não puxa a orelha dela diretor E essa daqui eu não posso esquecer Não pode Ah então tá bom Próximo bloco No próximo Muito bem então Ô diretor no próximo bloco Vamos lá no Facebook O senhor deixa E deixou Você vai lá na estação também Ricardinho diz que vai O Ricardo vai O Ricardo vai O Ricardo tá aqui Segura Tá demais ele Você viu Segura É muito bonito esse menino Esse menino é muito bonito Ô guri bonito Ô guri bonito Se ele não tá com pé de enguiço Vai enguiçar Certeza Pé de enguiço Pé de enguiço Para de caçar pé de enguiço Próximo bloco Voltamos Ano novo Casa Contodimo Tudo para construir Reformar E decorar Em até oito vezes Sem juros nos cartões Porcelanato Grande formato 90 por 90 Retificado Por 89,90 Bacin Serba Tema Plus Por 429,90 Embutido de LED 18 watts Por 29,90 Tinta Subinil Piso Fosco Por 349,90 Ano novo Casa com a Todimo Aproveite Compre nas lojas Ou no site Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MS Cap Luiz Por que você vende O MS Cap Aqui na sua banda Porque além de ajudar O Hospital de Amor Eu trago o cliente Para o meu comércio Fora que se eu vender A premiada Ganha um dinheirinho extra E você que ainda não vende Faça também do seu comércio Um ponto de vendas Do MS Cap No Super Giro Trinta prêmios de mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio Dez mil reais em cada E no quarto sorteio Um T-Cross Mais quarenta mil reais Isso mesmo Um T-Cross Mais quarenta mil MS Cap Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso Nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato Com a Sete Farma No número 67 3524 0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda Cidade de Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Você sabia que com o valor Que você gasta em combustível É possível comprar Uma bicicleta elétrica Hoje uma bicicleta elétrica É o meio mais econômico De se locomover Livre de documentação E de combustíveis O futuro é elétrico Os veículos elétricos São a nova tendência A GAM Barato Especializada em bicicleta elétrica Pode te ajudar Compre sua bicicleta elétrica Em até 24 vezes Sem entrada no boleto Temos uma linha completa Ampla variedade de modelos E acessórios GAM Barato Ai, ai Já voltamos Opa Afidinho De volta Hoje Não estava vindo a hora Seu cabelo Começou Hoje o programa Tudo pra mim Sério Cheio de participações Cheio de visitas Cheio de foto Muitas notícias Cheio Para de falar Quem é esse povo? Para de falar Que essa foto É de peso É o povo do comercial Um beijo Para vocês Um beijo Para a Val Um beijo Para a Tati A Ignis E o Hamilton Que está sempre ligadinho Aqui com a gente É Hamilton Ou é a Milton? Hamilton 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 Mais um beijo Mais um mistério Segura aqui Sim senhor O povo quer saber e enxergar Hamilton Ou Hamilton Miltinho Esse aqui Miltinho Deus um nele na camura Ô Matheus Aqui Estérico Vai E eu não quero saber De boca torta depois Hamilton Hamilton Fique sabendo disso A Milton Milton Um beijo Para os nossos executivos De venda Do comercial Muito bem Aqui do Turpa Recene Gente Eu trato no cabelo Equipe de peso Aqui a Tati Moraes Vocês queriam conhecer Tudo de bom Todo sábado na cultura Exato E a Dona Val Estava por aqui E a Dona Val também Opa Calma aí meu diretor Antes do senhor soltar Antes de soltar Eu queria falar para o Israel Que nós temos cover E eu fico muito feliz Agora sim pouco E espelhar essas crianças É sério Olha É uma responsabilidade imensa Aumento o valor Olha isso aqui Bom dia Israel Que sensação que você tem Bom dia a todos Que está assistindo nós Bom dia a todos Que está assistindo nós Ai gente Que amor Olha Mamãe não me mandou O nome deles Deixa eu ver se ela mandou Aqui para me mandar um beijo Rodrigo Lohan E Poliana E João Lucas Um beijo Israel Eu fico muito feliz Beijo Beijo Tira essas crianças da sala Mentira Põe essas crianças na sala Vamos para o Facebook Que nosso tempo já está Está quase no final Vamos Cultura FM Vai mais Jurandir está aqui com a gente A Roseli dos Santos também A Helene Cristina Bezerra Helene Obrigado pela fotinha Viu Nossa Estava pagando na boca Olha a dona Jana Está querendo a torneira Depois a gente vai falar Como que vai funcionar Esse sorteio aqui para vocês Vicente Jussara Junto com a gente também Roseli dos Santos Roseli também está querendo a torneira Vamos explicar aí para vocês Anselmo Mendes Também aqui Ribamar Leite Também Roseli dos Santos Henrique Ó Três Lagos está ficando perigosa É Participando aí Das nossas Informações Sempre teve né Obrigado gente Pela participação aí No nosso Facebook da cultura Facebook do JP News Pelo WhatsApp Enfim É um programa que eu E a dona Mari Toda a nossa equipe Produz aí justamente Para isso Para levar informação Entretenimento E um pouquinho mais de alegria No seu dia Está certo? Está certo Olha e hoje Meu agradecimento é a todos E principalmente Essa criançada Fiquei muito emocionada com vocês Um beijo para vocês Até amanhã Não tem como gente Tchau Tchau Agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das Flores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Gambarato Especializada em bicicletas elétricas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O BBC agora